Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da série Vencendo a Ansiedade e eu vou entrar agora no finalzinho do capítulo passado que ficou um pouquinho longo, mas que eu acho super necessário para todos os outros vídeos. Então ele dá um fechamento em relação ao capítulo anterior que fala sobre a coisa. Depois de termos concluído sobre o que de errado andaram fazendo os lutadores vencidos vamos aprender com aqueles que triunfaram. O segredo da sua ação eficaz parece estar em a serenidade, indispensável ao controle de si mesmo se você não estiver sereno não adianta que você não consegue ter o controle de si mesmo b concessão voluntária, inteligente e estratégica a vontade do adversário ou seja, não lutar, a gente não pode lutar e a gente tem que conceder tanto para o cavalo no episódio do cavalo que eu falei da vez passada do vídeo passado quanto a correnteza na hora do nadador que foi o que foi contra e o que foi a favor da correnteza C. Utilização de inteligente objetiva e na hora exata dos esforços e dos meios certos experimente o mesmo da próxima vez quando vira uma situação diversa numa crise de qualquer espécie nunca se meta em enfrentar as ondas do sofrimento com peito aberto e pé atrás relaxe, negaceie, abrande-se deixe passar a onda e se tiver a habilidade suficiente aproveite inclusive a força que o instruía e faça como alguns boistas conserve-se na crista e vá soberanamente até a praia pegando jacaré essa frase aqui eu guardei muito várias vezes na minha vida a questão de a situação está difícil eu vou aproveitar a força da onda e vou de jacarézinho até onde eu tenho que chegar e eu levo isso muito para minha vida todas as vezes que as situações são difíceis eu quero eu sempre quero captar aquilo que é de tudo que há de ruim pelo menos uma coisa tem que ter alguma coisa positiva mesmo que seja o aprendizado aquela coisa negativa então eu aproveito dessa força dessa situação difícil e vou na crista da onda é aproveitando aquela correnteza aproveitando aquela força para me levar para algum lugar então grave isso na sua mente e no seu coração a situação está difícil você ir na crista da onda pegando jacarézinho sabendo que de alguma forma mesmo que pareça algo muito dolorido vai te fazer amadurecer e vai te trazer algo positivo no futuro ousamos concluir que em face de uma crise de neurose, de angústia sejam quais forem suas manifestações o que devemos fazer é a a não lutar frontalmente contra os sintomas que eu já falei isso várias vezes e ele fala isso várias vezes no decorrer do livro também não insistir no no exposto ineficaz c não cair na presa do medo decorrente a sensação de impotência em resumo não lutar, não ter medo aí ele repete não lute não reaja não resista heroicamente contra a coisa é uma coisa que eu já falei e que ele vai repetir também não resista faça com os raminhos tenros que se envergam com o peso da neve deixando cair você já reparou também quando tem um vendaval normalmente os galhos que estão mais rígidos aqueles que onde as árvores os galhos das árvores não são aqueles que conseguem ter um pouco de de elasticidade acho que seria essa palavra você já reparou que esses galhos sempre quebram aquelas árvores onde o galho os galhos são mais maleáveis eles não quebram assim a gente tem que ser também se a gente é duro com um tronco com um galho duro qualquer vendaval que passar a gente vai se quebrar mas se a gente for maleável em tudo em todos os sentidos da vida em relação ao estresse também vai vir vai vir um vento vai vir um vento vai arrastar tudo que tiver que arrastar mas a gente vai se permanecer intactos então vamos lembrar sempre do banhista na crista da onda lembrando que não pode ir contra a maré lembrando que a gente tem que permanecer na crista da onda e pegando jacaré porque de tudo a gente tem que tirar algo bom vamos lembrar das árvores que tem neve que por mais que a neve fique pesando elas vão pendendo mas elas nunca quebram e os galhos em tempos de vendaval vão ser maleáveis não vamos levar tudo tão a sério não vamos ficar com os nossos sentimentos tão sabervados que a ponto de que vamos quebrar de tanto estresse daí ele fala de novo não lute contra a crise não resista não tema largue-se fique imóvel como isso é difícil em meio de uma crise a gente se manter imóvel e se sentir seguro o suficiente para se deixar levar pela crise ou pelo que nos aflige ou pela coisa é muito difícil mas esse é o único caminho gente eu falo por experiência própria a partir do momento em que eu comecei a ter controle do que eu sentia para não ter a coisa foi a melhor decisão que eu tive me manter imóvel reduza a zero seus movimentos pare diminua assim a necessidade de respirar em relação ao nadador que estava se afogando não se esforce por mais ar quieta serena deixe a crise tomar conta eu acho que pelo menos com as pessoas que eu converso e a gente tem maior dimensão de relação a isso quando a gente está vendo e não quando a gente está sentindo a maior preocupação das pessoas que eu converso em relação a uma crise é o medo que elas têm de algo como se elas fossem morrer desespero por não dormir é tão forte tão forte que se a pessoa começa a se preocupar que ela não vai dormir que vai amanhecer o dia gera esse medo como se não dormir uma única noite fosse a pessoa fosse morrer por isso não estou querendo debochar até porque eu já sofri muito com insônia mas é isso a gente pensa que se a gente não dormir essa noite a gente vai morrer e a gente não vai morrer e amanhã e fica preocupada amanhã eu não consigo trabalhar amanhã eu não consigo amanhã 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 sendo que nem terminou a noite e talvez você durma a noite mas o desespero é tão grande nesse momento a gente tem que aquietar e se entregar e pensar se eu não dormir esta noite tudo bem deixe-me dominar pela insônia exatamente isso é se deixar dominar pela insônia tá bom não é pra me dormir essa noite tudo bem Senhor entrego a minha noite em suas mãos se não for pra me dormir essa noite eu sei que amanhã eu vou dormir e se eu não dormir amanhã eu confio inteiramente no Senhor que o dia que for o dia de dormir o Senhor vai permitir e eu vou entregar todos os meus anseios às suas mãos porque amanhã eu preciso trabalhar porque eu tinha uma pessoa no canal inscrito do canal que ela é manicure e ela tremia muitos dias que ela não dormia isso é comum né a gente tá numa noite mal dormida a gente tremei e como que ela ia trabalhar e ela já ficava preocupada como que eu vou trabalhar amanhã então entrego a ti Senhor que se essa noite eu não dormir amanhã eu consigo trabalhar nada de medo seu pavor é o que lhe prejudica quieta você já não precisa quase respirar está vendo comece a comandar o relaxamento de todo o corpo entrega-se ao Deus onipresente que vai agir desde que você confie a ele enquanto você estiver lutando não dá a ele a oportunidade de tomar conta de você deixe-o agir largue-se essa é a grande questão confiar inteiramente em Deus porque enquanto a gente quiser meter os peitos e lutar a gente deixa Deus de lado e ele vai olhar e falar assim deixa quebrar a cara quando ele terminar de quebrar a cara ele vem e me procura a gente vai quebrar a cara à toa se desgastar à toa quando a gente tenta lutar então é sensato a gente entregar aquele que pode resolver todas as coisas e confiar não adianta a gente falar Senhor, entrega em tuas mãos e orar e ficar olhando a hora ai meu Deus já é uma hora já é duas horas meu Deus já é três horas faltam duas horas para me trabalhar a gente não está entregando quando a gente realmente entrega a gente descansa em Deus a gente coloca tudo aquilo a coisa seja lá o que for uma crise de bronquite uma crise de insônia uma crise de pânico quando a gente entrega nas mãos de Deus a gente confia que ele vai resolver e que amanhã vai ser diferente então enquanto você estiver lutando não dá oportunidade para que ele resolva isso para você vê como Deus sabe salvar-nos de qualquer sofrimento desde que na hora exata em que nos sentimos impotentes confiamos tudo totalmente a sua onipotência onisciência e onipresença onipresença vê como Deus sabe dirigir as reações do nosso organismo pensa só ele criou isso tudo você acha que ele não pode frear uma crise de pânico você acha que ele realmente não tem poder para frear uma insônia ele tem poder para isso sim que tal essa sensação de segurança serenidade que está substituindo o medo vê como é dádiva a vitória sem luta sem ansiedade sem reação sem violência esta paz gostosa está no alcance de todas as vezes que quiser sempre que uma nova crise quiser tomar conta de você lembre-se disso não lute não tema entregue-se a Deus relaxe deixe que a coisa por si mesma descubra que já não tem domínio sobre você e isso é uma realidade a partir do momento que você deixa não ah vou entrar em crise vai vir isso vai vir a insônia vai toma conta toma conta de mim eu não vou lutar ela vai ver que não tem mais poder sobre você porque você já parou de lutar e não tem não tem com que ela lutar você já deu a bandeirinha de paz entrega-se todo e tudo a Deus não tenha pressa nada de ansiedade pelo contrário paciência que ele abre aspas para tapas e persistência daí ele encerra essa parte da coisa e ele entra no novo capítulo será que você é uma pessoa tensa você já já parou para pensar você já fez já se fez essa pergunta é indispensável tentar um modo de reconhecer quando estamos tensos aprendemos isso em primeiro lugar depois vamos aprender as técnicas de abrandar as tensões em outras palavras primeiro o diagnóstico depois a terapia aprenda primeiro a observar os outros repare nos olhos você pode distinguir quando um há um estado tensional nos olhos do seu interlocutor repare nas rugas da testa observe os músculos faciais e suas contrações seus movimentos automáticos seus tiques fique parado numa calçada qualquer na rua bastante movimentada e repare nas fisionomias dos que passam veja a procissão triste de pessoas avassaladas avassaladas pela tensão note como anda apressadas na maioria apressas é sem necessidade motivadas sempre pela tensão muscular e nervosa generalizada e aí ele ele explica você a reparar repare nos gestos dos transcentes são gestos maquinais inconscientes são determinados por uma exata finalidade observe como os que fumam fumam sem parar sem reparar que são fumando demais ou melhor estão sendo fumados veja como os fumantes raríssimos não são tensos em realidade são manejados e se comportam como se fossem máquinas fumantes vocês já repararam nisso? faz esse teste de ficar numa calçada movimentada e reparar como que a gente vive no século no tempo da pressa é pressa pra comer você repara as pessoas comendo na rua elas estão sempre com os olhos esbugalhados ou elas estão comendo sempre com pressa engolindo a comida com muita pressa e não só não só essa tanta comida né você vê que as pessoas estão sempre correndo nós vivemos no século da pressa e aí ele começa a explicar como você reparar se você tem esses sintomas de quem é apressado depois de ter observado os outros nada melhor do que uma autognose isto é conscientização de si mesmo nesse aspecto fundamental da vida agora será mais fácil será que você também está com o hábito de andar apressado? de falar apressado? de comer apressado? será que você agora está mesmo está lendo este livro enquanto sua mão inquieta bate no braço da cadeira ou então agarra com esforços desnecessários outra coisa que uma pessoa tensa normalmente tem ficar com a mão fechada e segurar as coisas com a mão fechada quando está dormindo está com a mão fechada quando está assistindo uma televisão está com a mão fechada sempre com essa coisa de fechar e quando a gente fecha isso quem me ensinou foi uma professora de yoga a gente fecha as mãos a gente está fechando para o mundo quando a gente abre as mãos a gente está nossas energias estão fluídas quando a gente fecha a gente concentra isso traz tensão procure sentir seu semblante ele está agora todo desenrugado? tome ciência de si mesmo quando come quando dialoga com alguém quando anda quando trabalha quando repousa ou melhor tenta repousar aprenda a descobrir quais os músculos seus estão enrijecidos contraídos se desgastando à toa em seu prejuízo assim verá crescer sua imunidade contra o medo ansiedade angústia ódio insegurança se você se torna capaz de ver que está para estourar ou melhor ainda verificar se está acumulando cargas emocionais explosivas automaticamente se defendendo da hiper hiper emotividade mais ainda do que a auto-observação é preciosa capacidade é a preciosa capacidade de relaxar-se vou entregar-lhe um tesouro dos céus você está sendo convidada a ingressar no clube dos felizes onde se reúnem pessoas que nunca se desgastam que nunca se arrastam cruzes desnecessárias e nem com inteligência e oportunidade de manter uma agradável permanente permanente estado de relaxamento assim consegue atravessar em columes as procissões dos engatilhados e esgotados pelo estresse próximo vídeo a gente vai estar falando sobre os milagres do relaxamento mas lembrando não quero que vocês esqueçam dessa parte da coisa porque realmente a gente vai usar mais pra frente e nessa questão também de você notar se notar e se policiar se você é uma pessoa nervosa se você tem isso tudo que a gente conversou aqui no vídeo que eu falei aqui você possivelmente é uma pessoa nervosa se você tem ansiedade se você sofre com insônia se você sofre com crises explosivas realmente você deve ter um desses sintomas aqui que eu falei em relação a a questão de você se manter tensa e como quebrar isso? só com relaxamento gente não tem coisa não tem outra coisa a menos que você queira depender eternamente dos fármacos que são os nossos queridos tajos pretas né? então se você não quer depender deles você tem que aprender a relaxar porque senão ou você explode doente ou você mata uma pessoa por aí de tanta raiva de tanta fúria ou você toma esses remédios que eles vão fazer com que um sossega leão na verdade esses remédios são um sossega leão e você ingere e faz coisas químicas no seu corpo se acalmarem se você quer sair deles realmente você tem que aprender a relaxar e é isso que a gente vai falar no próximo capítulo tá bom? um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo tchau!